O que me dareis, se eu vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. A reflexão da Palavra de Deus nesta quarta-feira da Semana Santa nos leva a perceber o que o Deus deste mundo, que se chama dinheiro, é capaz de provocar no coração de um ser humano. Porque vocês vejam, Judas, o discípulo do Senhor, e eu não estou aqui nem para condená-lo, nem para atirar pedras, nem para enforcá-lo, nem condená-lo de alguma forma. Eu estou aqui para refletir a minha própria vida. Eu estou aqui para olhar para dentro de mim e ver qual é o domínio, qual é o poder que o dinheiro exerce sobre mim. Que fascínio ele realiza na minha vida? Porque se a gente parar para olharmos bem, o dinheiro é fascinante, o dinheiro é sedutor, o dinheiro ele entra na nossa vida e se torna muitas vezes o condutor daquilo que nós fazemos e realizamos. Alguns já dizem, eu vivo é para ganhar dinheiro. Minha vida, o sentido dela é ganhar dinheiro e vive mesmo para ganhar dinheiro mesmo. Não tem nem tempo para Deus, porque o Deus dinheiro é que está sempre na cabeça. Até sentado no banco da igreja, até que eu vou ganhar, como é que eu vou resolver minhas contas, o que eu faço para ganhar mais? O dinheiro é sedutor, meus irmãos. O grande Deus desse mundo, ou nós dominamos ele, ou ele domina a vida dos humanos. As pessoas se compram, as pessoas se vendem, as pessoas mudam a maneira de falar, de se comportar, de agir, diante do fascínio que o dinheiro possa exercer na vida de cada um. E é isso que acontece com o discípulo chamado Judas. Judas, cuidou tanto o dinheiro que se encantou por ele. E é a eles que os sumos sacerdotes vão se dirigir. E a pergunta é uma só. O que é que vocês vão me dar? Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é de dinheiro, de money que vocês irão me dar se eu vos entregar a Jesus? Se é duro saber que tem gente que entrega até a própria mãe, aqueles que entregam a alma, a vida, ao Deus dinheiro. Entregam a sua fé, renegam a sua fé, colocam o dinheiro acima da fé. Então, quando eu olho para as ajudas hoje, que por 30 moedas de prata, pode até significar muito monetariamente falando, mas trocar a vida, trocar o Senhor da vida por 30 moedas de prata, e ainda que fosse um milhão de moedas de prata, aqui não é a quantitativa, olhar de uma forma quantitativa, mas qual é o verdadeiro significado que eu dou à vida? Qual é o verdadeiro valor que tem a vida? Qual é o verdadeiro valor que tem a vida em Deus? Qual é o dinheiro deste mundo que vale a minha fé, a minha salvação, o meu amor a Jesus? Qual é o palácio? Qual é o que essa vida tem para me dar que possa ser mais precioso do que o Mestre Jesus? Hoje, precisamos parar para refletir, para saber qual é o verdadeiro tesouro, qual é o bem mais precioso da minha vida. Eu que quero ser discípulo de Jesus. Deus, abençoe você.